O cara levou, mas tem que ter um fundamento. Abre bem, tá, Luiz? Abre bem o teu laço, o laço não tá aberto. Tem que abrir. Vai lá. Dá duas voltas. Dá mais uma volta, dá mais uma volta. Agora vem na direção dele aí. Parou. Isso. Boa, boa. Vai ser contratado pelos jamanjadinhos. Óbvio.